Pai, nós estamos com nossas mãos levantadas, Senhor, porque nós acreditamos na Tua presença que é real neste lugar e é verdadeira. Por isso, ó Deus, nós abençoamos a partir de agora, Senhor, essa marcha para o Senhor. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, nesta tarde, neste início de noite, Senhor, nesta cidade, por este povo, que hoje o Senhor marcha sobre esta cidade. Assim como no dia de Josué, Senhor, que esta marcha, Senhor, venha derrubar por terra todas as barreiras que impedem, Senhor, o Teu reino a ser proclamado nesta cidade, Senhor. Todas as barreiras, Senhor, que impedem, Senhor, o Teu reino a ser grandioso nesta cidade. Nós declaramos caído por terra em nome do Senhor Jesus. E Deus, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja em nossa frente, Senhor, abrindo, Senhor, os caminhos, para abençoar cada lar nesta cidade, por onde nós passarmos, Senhor, aonde nós pararmos.